Três erros em filmes que você provavelmente nunca viu. Em primeiro lugar, Sniper americano. Nesta cena comovente, o ator Bagley Cooper senta no sofá com sua criança. No entanto, quando eles estavam gravando essa cena, todos os bebês reais que eles deveriam usar não paravam de chorar. Então eles tiveram que usar bonecas e se você olhar claramente você pode ver o ator Blader mexendo o braço do bebê com o dedão. Em segundo lugar, Frozen. Nesta cena, quando Elsa começa a cantar, ela solta sua trança e a coloca para trás. No entanto, quando ela vai voltar a sua trança para frente, ela atravessa seu braço como se ele nunca tivesse existido. Em terceiro lugar, Star Wars. Nesta cena você pode notar que um dos atores bateu sua cabeça na porta e isso com certeza não estava no roteiro. E ele além de tudo deve ter ficado com dor de cabeça.